Essa é a terceira ou quarta vez que o jornalismo da Record TV vem aqui ao setor Cândido de Queiroz em Aparecida de Goiânia para mostrar o problema enfrentado pelos moradores. É que a ponte feita pela prefeitura não durou nem um mês, foi levada pela enxurrada. Resultado disso, a erosão que vem crescendo muito e depois de várias vezes que a gente veio aqui cobrar a solução para o problema, o que a prefeitura fez foi improvisar uma passarela, a gente pode perceber que não foi uma coisa bem planejada, olha as colunas aqui de entrada, André, da passarela, tem pedaços aqui, barra de ferro, tudo enferrujado, do outro lado também, e de fora a fora essa passarela foi feita sobre esse córrego aqui, que toda vez que chove, transborda e aumenta aqui a erosão. Bom, das primeiras vezes que nós estivemos aqui, nós mostramos o sofrimento dos moradores que passavam no meio, tinha que descer, escalar, passar aqui no meio do córrego para chegar do outro lado. Aqui desse lado aqui, André, dá para a gente ver o tamanho da erosão. Aqui do lado direito, olha o paredão que tem ali, a fiação telefônica, também mangueiras de água, já que o tubo da companhia de abastecimento foi rompido, colocaram mangueiras para não deixar os moradores do outro lado sem água. Aqui embaixo, as manilhas que despencaram, porque tinha uma caixa de concreto e tinha a ponte, as manilhas despencaram tudo, caíram tudo. Essa ponte que foi feita aqui, na gestão passada, ligava um lado do Cândido de Queiroz ao outro, são duas etapas do bairro. Só que a ponte não durou nem um mês. Resultado, os moradores acabam tendo problemas para passar de um lado para o outro. Aí, amigo, aqui a passarela é a única forma de vocês chegarem do outro lado aqui. Com certeza. Ultimamente, está isso aí, olha. A ponte caiu logo que foi feito. Assim que terminou, inaugurou. E foi inaugurar, aí choveu, me levou. A primeira vez que nós estivemos aqui, a gente mostrou que a ponte tinha caído e que os moradores estavam passando através de uma pinguela que ficava lá na frente. Lá em cima tinha uma pinguela. Só que aí o que acontece? A erosão aumentou e os moradores não tinham mais como passar ali. Depois, nós voltamos aqui e mostramos que os moradores passavam de uma cabeceira da ponte para o outro lado, naquele maior desespero. E o pior de tudo, André, olha isso aqui, ó. Essa base de sustentação da passarela já está suspensa. Isso por causa do desmoronamento, né? Caiu mais um pedaço do paredão de terra aqui. Não tem medo de passar nessa passarela aqui? Muito, muito, muito medo. Porque a cabeceira ali, a erosão está aumentando e o problema? Balança tudo, balança tudo. Muito perigoso. Agora, e passar isso aqui de noite, como é que é? Ah, não passa não. É perigoso demais, demais. Ninguém passa à noite. E tem que dividir a passarela com moto, bicicleta? Tudo. Moto, bicicleta, tudo. Para resolver o problema aqui, tem que fazer uma ponte decente? Tem que fazer outra ponte para nós aqui, né? Para melhorar, porque a volta é muito longa do ônibus. Se não passar aqui, quem quiser pegar um ônibus tem que dar a volta uns 3 quilômetros? Tem que dar a volta. Até agora, eles não deram nenhuma posição, falaram que se iam construir outra ponte mais adiante, porque até agora nós estamos com isso aqui. Isso aqui é um quebra galho, né? Na verdade, não é uma ponte segura. E a erosão, a gente pode olhar a parte de cima e de baixo, está só aumentando, daqui a pouco até a passarela cai. A erosão, ela não para. Todo ano ela aumenta um pouco, eles tentam tampar, tentam meter resto de entulho aí. Como eles fizeram a primeira ponte, eles até tentaram resolver esse problema. Só que a erosão que derrubou ela, né? Vamos tentar chegar aqui no centro da passarela, André, para a gente ver a dimensão desse buraco que se forma nessa área onde é a ponte. Olha aqui, desse lado aqui, a gente já vê o paredão de pedras da ponte que foi feita no local. Olha a quantidade de manilhas que já foram levadas aqui pelas enchentes. E um pouco mais no meio aqui, vamos caminhar mais um pouco aqui para o centro da passarela. Daqui, a gente vê a situação lá do outro lado. As propriedades abaixo aqui estão sendo engolidas por essa erosão. Pedaços de concreto, pedras gigantes colocadas aqui na ponte, tudo está sendo levado. Mas é a erosão das cabeceiras aqui da passarela que agora preocupa os moradores. Já não tinha um ponte, agora a passarela pode cair a qualquer momento se medidas não forem tomadas aqui nessa passarela improvisada pela Prefeitura de Aparecida, de Goiânia. O Josirã, que está com a gente aqui, ele mora do lado de lá, do Cândido de Queiroz, mas tem parentes do outro lado aqui. Isso, isso, isso. E quando eu preciso ir lá, eu tenho que dar volta dois quilômetros, dando a volta para chegar. Que no caso é só 15 metros, 15 metros para chegar. Mas por causa dessa ponte, tem esse transtorno todo para ir para lá. Agora, mesmo sendo para pedestre, aqui acaba sendo a saída para quem está de bicicleta ou moto também. Isso, acaba servindo para tudo, está tudo para tudo. Foi uma coisa que eles deixaram para a gente, foi isso. Josirã, então, boa sorte para você, vai encarar a ponte aí. Tem que encarar, tem que encarar. É a única coisa que sobrou para a gente. Olha aí, o Josirã está indo de moto, mas está vindo ali um rapaz com um carrinho. Então, meio que tem até congestionamento aqui. Isso, tem, tem muito, muito. Mulher precisa passar, tem que ir para o marido ficar vigiando. Tem que vigiar para atravessar, por causa dos assaltantes. É assim, o senhor está passando ali com as peças. Está difícil passar com o carrinho aí, como é que é? O senhor está bom? Está bom, graças a Deus. É difícil passar com o carrinho aqui? É, tem que, se não tomar cuidado, você derruba o carrinho no chão. O senhor mora de qual lado? Moro do lado, lá. Aí está vindo para cá para vender? Para consertar a panela. E, às vezes, o seu carrinho quase não passa ali? Não, agora ali está cheio de lama. E se o senhor estiver vindo no meio e for uma moto, aí como é que... Tem que voltar para trás, ou então o motoqueiro tem que passar. Alguém tem que voltar? Alguém tem que voltar. Vamos acompanhar a Noemi aqui. A ponte é bem grande, a passarela. Nós vamos tentar. E olha o risco, André, bem na sua frente aí, o buraco na tela, uma criança distraída por curiosidade, ela pode chegar aqui, pode tentar brincar e pode provocar uma tragédia aqui, né? Com certeza, com certeza, né? Porque, às vezes, as crianças saem brincando por aí, né? E, de repente, pode ter, né? Corre algum perigo aí mesmo. Vamos chegar do outro lado aqui. A gente percebe que é perigoso, porque pode ser rendido por um bandido, passar aqui de noite é um perigo danado, né? Perigoso, é perigoso, sim. Escuro, né? E as pessoas, às vezes, ficam por aí, né? Vândalos, né? As pessoas que vêm encostar por aí, né? Então, todo tanto que a pessoa puder evitar de estar passando por aqui, né? É lucro. A solução mesmo seria a ponte, né? A ponte, a ponte, porque aí fica mais viável, né? E olha aqui, ó, o mato já começa a entrar aqui na passarela. Exatamente, aqui tá pouco, porque sobe mais, né? Nesse tempo de chuva, cresce por cima aí, agora você pode ver isso aí, cresce. Olha aí, o matagal já começa a invadir aqui a passarela e aí é perigo de todos os lados, de inseto, de bandido, de tudo, né? Exatamente, muito perigoso. Aqui, esse é o cândido de Queiroz. Pois é, essa é a situação, então a gente chega aqui do outro lado. Agora, olha pra você ver, os moradores têm que encarar toda essa passarela, que é bem grande aqui. Agora, pra você chegar na sua casa, você tem que encarar a lama sal aqui. Tem que passar por aqui, ali na frente, onde escorre aquela água ali, que é um esgoto, né? Escorre, a gente tem que passar por aqui e sair. Noemi, então boa sorte, você vai ter que passar no meio do mato e da lama agora, né? Sim, com certeza. Boa sorte pra você chegar em casa. Obrigada, bom dia. Olha aí, a Noemi vai ter que passar agora nessa trilha, nesse trilheiro aqui, aqui da passarela, até chegar no asfalto lá do outro lado, né? Tem uma tábua, tem lama, quando tá chovendo isso aqui, realmente vira um problemão. Aqui por essa cabeceira da ponte, a gente vai descer aqui pra ver o que sobrou da ponte que tinha sido construída ainda na gestão anterior. Aqui tá a cabeceira, aqui uma das passagens, né? Tinha uma passagem de água aqui nesse túnel aqui, ó. Também foi danificado. Aqui, ó, as manilhas. Olha o que sobraram aqui, ó. Somente esses pedaços aqui de concreto das cabeceiras. Aqui também, a parte que ficou levantada, pela erosão que tá desmoronando tudo. Aqui desse ponto, na parte de baixo, a gente vê que a situação realmente é muito perigosa. Lá naquela cabeceira da passarela, que a barra de ferro está solta, deve cair a qualquer momento, era a barra de sustentação. Isso porque a erosão tá aumentando, né? E tá desmoronando aqui nesse paredão. Então, a qualquer momento, até mesmo a passarela que os moradores estão usando, pode cair. Aumentando o perigo pra quem vive aqui nessa região do Cândido de Queiroz. Então, daqui, dá pra gente ver, realmente, que a situação é preocupante lá do outro lado. Olha lá, ó. Alguns metros que essa erosão seguir naquela direção, a cabeceira da ponte já vem abaixo e aí os moradores não têm mais por onde passar. Porque o leito aqui do córrego aumenta a cada chuva. E olha onde nós estamos aqui, esse bloco aqui, que tem as manilhas e o concreto também, isso aqui tudo cedeu. Aqui embaixo, aqui, ó, tem uma grande erosão, né? E ali pra frente também. Tudo aqui, infelizmente, pode ser levado pelas próximas chuvas. Aqui era a linha do ônibus, né? Era a linha do ônibus. Aí, dividi esses fatores aí, mais um, que nós conseguimos o ônibus passando por aqui mais. Então, vocês hoje não têm a ponte, não têm ônibus que passam aqui? Isso. O ônibus, ele tem que dar a volta lá pela rua São João, sair na rua 6 pra sair no Cândido de Queiroz 1, né? Essa é a terceira ou quarta vez que eu venho aqui. A prefeitura não toma nenhuma medida. A única coisa que fizeram foi essa passarela? Foi a passarela e agora você viu lá que ela já tem risco já, né? Logo, logo, vai estar isolando ela que ela vai estar ficando perigosa já, né? A solução aqui é canalizar esse córrego, né? Canalizar. Eles disseram que antes da chuva, fazia. A chuva já começou. A senhora falou de qual ano, né? É, não falou de qual ano, né? Agora, continuando agora o período chuvoso, essa erosão certamente vai avançar em direção aos dois lados aqui do bairro. Os dois lados. Até as casas em risco, né? Porque aqui vai comendo tudo, né? Só essa passarela não resolve o problema aqui? Não resolve. Está agravando mais. Agora vai ficar perigoso. Como nós acabamos de falar, está comendo os laterais dela, vai ter que isolar, né? Agora o que chama atenção é que a ponte que foi feita aqui caiu na semana que foi inaugurada. No mesmo dia. Inauguraram cedo, a tarde ela foi levada. Na mesma hora que está inaugurando, a chuva veio e levou tudo. Então, na verdade, assim, tem que fazer um serviço bem feito aqui. Tem que fazer bem feito. Se não fazer bem feito, não ia estar não. E essa passarela vai durar até quando? Não, isso aí é só a primeira chuva que dá agora forte, ela vai embora. A cabeceira de lá vai cair logo, logo, né? Vai, é que lá não aguenta nada, não. E daqui a pouco ninguém vai, nem de lá pra cá passa, nem de lá pra cá passa pra cá. O pessoal precisa olhar mais pra vocês aqui. A gente vai olhar, né? O prefeito precisa pensar em nós aqui, né? Então o que vocês querem é a construção da ponte e a canalização desse trecho pra evitar essa erosão que cresce a cada chuva. Cada vez, olha onde é que vai arratar. Ela é bem ali, olha onde é que ela já está lá. Cada chuva ela aumenta mais? Vai aumentar mais, né? Isso aqui vai virar um PT com isso aqui. Tem que resolver logo. Tem que resolver logo. Tchau, tchau. 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 Tchau.